Fala galera, beleza? Hoje eu vim trocar uma ideia aqui com vocês sobre valor e preço, tá? Aconteceu uma situação aqui agora comigo, tá? E eu achei bem interessante compartilhar com vocês aí. Eu tô dando manutenção naquela motoca ali, tá? É uma Titan 150 e o dono daquela motocicleta passou aqui mais cedo, tá? E me perguntou o preço de quantificava o serviço de troca de retentores de canela da motocicleta dele. Eu dei o preço pra ele e ele falou, nossa, ali embaixo o rapaz não cobra duas vezes menos. Olha só, hein? Duas vezes menos o valor pra trocar essas peças, né? Então, mas só que ele não tem tempo lá de fazer agora. Será que você faria o mesmo preço? Eu falei, não, meu amigo. Eu não tenho como abaixar meu preço, tá? Porque o tipo de equipamento que eu utilizo, né? Eu utilizo uma ferramenta que não vai estragar a tampa da sua canela, né? Eu utilizo uma ferramenta que eu não preciso bater pra tirar o parafuso ali do fundo da sua... da canela da sua motocicleta, tá? Os produtos que eu utilizo aqui são produtos de primeira qualidade, tá? Então, dentro do mercado hoje, o meu valor, então, o valor justo pelo trabalho, né? Pelo serviço que eu presto. Aí, beleza. Ele falou assim, ah, você consegue fazer e tal? E falou assim, ó, eu vou lá embaixo, ver como que o rapaz tá lá de serviço, qualquer coisa, eu volto. Aí, beleza. Ele foi embora, né? Passou um tempo, ele voltou. Aí, ele voltou e falou assim, ó, eu comprei as peças pra fazer a manutenção, tá? Quanto que fica só a sua mão de obra pra fazer esse serviço? Aí, eu falei com ele, ó, somente a mão de obra, tá? Eu vou cobrar X. Aí, ele falou assim, é, o preço ainda continua alto, né? Que tá, o rapaz lá com as peças ficaria metade desse valor. Aí, eu falei, não, tudo bem, mas a escolha é sua. Ou você faz lá com ele, ou faz aqui comigo, não tem essa, né? Aí, beleza. Aí, ele falou assim, ó, então, toma aqui que eu comprei as peças com ele, né? Tá aqui, ó, as peças com ele pra, é, você fazer o serviço, tá? Aí, eu falei, não, tudo bem, pode colocar a moto aqui que eu vou fazer o serviço pra você. Desmontei a motocicleta e tal. Aí, agora, na hora que eu fui pegar aqui as peças, vejam só, o óleo que o rapaz iria utilizar na canela da motocicleta dele. Olha só. Óleo de motor, tá? Eu questionei ele, eu liguei pra ele, falei assim, ó, o óleo que você trouxe aqui não é o óleo apropriado pra esse tipo de manutenção na sua motocicleta. Isso aqui é um óleo de motor, não é um óleo pra, é, suspensão de moto. Então, dá uma olhada lá, o rapaz, ele se enganou e tal, e pra ele te vender, né, e você trocar o óleo. Aí, ele foi e virou, falou assim, ó, tudo bem, eu vou lá. Vem cá, pegou, foi lá no cara. E o cara, não, eu utilizo é esse mesmo. Pode falar com o rapaz pra colocar lá que vai dar certo. Aí, gente, fica a dica, né? Você tá olhando aí preço, ou você está olhando o valor, né, que a pessoa vai disponibilizar pra fazer o serviço na sua motocicleta. Entende? Então, aqui, eu vou utilizar o óleo correto, que é o forque óleo. Vou utilizar a ferramenta correta pra desmontar a suspensão da motocicleta dele. Ela vai entrar de um jeito e vai sair melhor do que saiu, melhor do que entrou, né? Não vou marcar a porca aqui, ó, da canela, né, porque eu tô usando a ferramenta correta pra fazer a desmontagem. Não vai ter desgaste do parafuso, certo? Aqui, ó, do chave em allen que tem aqui. Não vou precisar bater, porque eu tenho a ferramenta correta pra fazer a retirada dele sem danificá-lo. E aí? Você tá vendo o preço ou você está vendo o valor quando você vai levar a sua motocicleta ou o seu veículo aí pra fazer manutenção? Fica a dica aí, tá ok? Grande abraço, é isso que eu queria dizer pra vocês. Valeu! E aí?